Pois é, novas placas de vídeo chegaram ao AliExpress e estão com oferta bem interessante Placas que geralmente a gente não encontrava lá, agora a gente está encontrando E cara, por preços bem interessantes, principalmente quando a gente fala da série da AMD Das RX, por exemplo, a 6600, 6700, 6800 Que geralmente a gente não conseguia encontrar de forma alguma no AliExpress Ou se encontrávamos, a gente encontrava com preço muito grande Às vezes no mesmo preço do Brasil ou até maior, acabando não compensar Hoje a gente tem uma loja que tem muitos novos produtos que a gente não encontrava antes E que parece ser uma opção bem interessante a se avaliar uma possível compra, beleza? Hoje a gente está falando aqui da loja The Best User de GPU Store Que já, pelo nome já diz aí, que ela é a melhor loja para comprar GPU usada The Best, a melhor user de GPU, placa de vídeo usada, Store e loja Vocês estão entendendo a matemática? O raciocínio lógico? Bom galera, essa loja aqui está com várias ofertas bem interessantes mesmo E de placas que como eu disse, a gente não encontrava RX 6800XT por mil reais Mas não é esses mil reais aqui, vocês podem ver que tem outras plaquinhas aqui Provavelmente é outra placa por esse valor aqui Não é uma 6800XT, não Não cria essa expectativa também gigantesca assim também não Calma, calma Mas cara, tem muita placa aqui e com preços bem interessantes A gente vai estar conferindo hoje um pouco sobre a confiabilidade dessa loja Um pouco sobre essas placas, se valem ou não a pena O desempenho de cada uma delas Vamos dar uma analisada boa nessa loja e ver o que tem de bom aqui E se de fato vale a pena comprar alguma dessas coisas aí Enfim, galera, conto muito com a força de vocês Deixa aquele likezão monstruoso Se inscreve aí no canal e vamos lá pra mais um vídeo Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Saia agora da craqueagem, você também Compre o seu Windows original no site da GVGmol O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais Utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto Links na descrição Compre lá, meu parceiro Bom, galera, estamos aqui na loja The Best User GPU Store, tá? A gente tem bastante coisa aqui Eu dei uma olhada aqui nos produtos, cara E de fato tem produtos que a gente não encontrava antes, né? Como por exemplo as GTX 1650 Super As RX 580 da Sapphire E também, principalmente, as placas RX 6000 ou até 5000 Tem aqui também Olha só, os anúncios ainda não tem tanta venda Porque é uma loja, acredito que nova, tá? Mas ela tem 1150 seguidores E ela foi aberta, na verdade, em 2020 A galera que já comprou na loja Só deu a avaliação acima, né? Então ela tá com nota 4.9 Que é quase o teto, né? Que seria o 5, a nota máxima Então assim, em questão de nota A loja tá realmente com a nota bem bacana Aqui nos mais vendidos A gente consegue ter o número de vendas aqui dos produtos, né? Então, ó Esse anúncio aqui, por exemplo Tem 251 pedidos Então já tem muita venda nesse anúncio Nesse caso aqui A gente tem as placas AMD, ó Por exemplo RX 5700 XT RX 590, né? Que é uma placa do nível ali do GTX 1660 E que tá num preço bem interessante, ó R$1.178,00 é o preço dela agora, né? E tem outras placas RX 590 também Só que a versão azul É um pouquinho mais cara É a mesma placa aqui, tá, pessoal? Só muda que ela é azul Tá? É meio que você paga mais pelo design Então, ó Tem também mais 590 Cara, tem bastante placa aqui, ó Tem 580 também e tal Um pouco mais barato E galera Esse anúncio aqui Ele tá com 249 vendas, né? Enfim A gente já tem avaliações aqui Então é o pessoal que já comprou E já chegou o produto Acho que não tem muito brasileiro Que comprou aqui, né? Mas, ó Já tem um BR aqui, ó Ele comprou a RX 580 E olha só Era uma placa da ASUS Aquela Aquela ASUS Strix A placa dele chegou, ó Ótima placa funcionando, beleza? Eles mandam limpa, né? O cara mandou aqui, ó A placa é realmente linda Não sei o preço que ele pegou Ele colocou isso aqui Do dia 2 de junho Que na verdade é esse ano já, né? Ele comprou recentemente Chegou recentemente Pra ele, né? É uma placa bem legal E galera Outras pessoas compraram Nesse mesmo anúncio, tá? Vocês podem ver que é outra marca Aqui, tá? É da MSI Provavelmente esse anúncio aqui Era de outras marcas Aí eles acabaram mudando Pra o estoque atual Mas já tem bastante avaliação O pessoal aqui De outros países também Que comprou, ó Diz que funcionou perfeitamente Pessoal aí que também Trabalha com rig de mineração E tal Então, ó O maluco comprou várias Aqui pra minerar É... E de fato Aparenta Tá bem interessante mesmo Outra pessoa aqui, ó Comprou a RX 580 Puxa, tu aqui Que tá tudo certo, ó Acho que chegou em 20 dias Pra ele Chip de 590 Memória Hynix 8GB Pequenos problemas com Bios Ao contrário Normal Então, eu não sei Se a Bios que vem aqui Nessa placa É Bios de mineração Ou é Bios normal Se for de mineração Fica tranquilo Pode comprar Também Por quê? Porque você pode fazer Muito bem A atualização de Bios Desse produto Facilmente Galera A gente tem um vídeo aqui, ó De como atualizar A Bios de uma placa de vídeo Tá? É... Principalmente pra galera Que comprar uma placa E ver aí com a Bios de mineração É facinho pra trocar Não tem bronca, velho Coisa de 10 minutos Você faz tudo Esse vídeo eu vou deixar Na descrição Pra quem Caso compre alguma placa Que vem com o Bios de mineração Você pode tá mudando Pra Bios original E ter mais desempenho Pra as atividades do PC Esse vídeo vai te ajudar Então dá uma olhada aí Na descrição Enfim, galera Mostrei esse anúncio aqui Pra vocês poderem ver um pouquinho Sobre a confiabilidade Dos produtos, né? De fato, chega Eles têm bastante marca aqui E diz aqui, ó Este cartão não é 100% novo Haverá pequenas falhas Definidas Basicamente é uma placa usada É uma placa usada Eles dizem que testa aqui e tal E olha Eles têm muito estoque Pelo que eu tô vendo aqui Principalmente de uma marca aqui Que não é tão conhecida Que é a Dataland Dataland Caraca, esse preço tá bom Olha só, mano GTX 1660 por R$1.200 Da Colorful Caraca, tá bom mesmo Esse preço aqui também, velho Doideira E galera A marca Dataland Não é uma marca dessas Que refazem placas Nem nada do tipo, tá? Basicamente Eles são uma marca antiga Que a gente não encontra no Brasil Por isso que não é Tão comercializado por aqui Mas é basicamente Uma subsidiária Da marca Power Color Ó, vocês lembram Daquelas placas Devil? Tá? Basicamente são as placas Da Power Color Que é da Dataland A Dataland é uma marca Da Power Color Então não é uma marca desconhecida Inclusive Na época lá Que tinha as RX 570 No AliExpress Por R$300, R$400 Vendia também As RX Da Dataland Que também Era da Power Color Que é basicamente A mesma marca Caso a Dataland Seria uma subsidiária Da Power Color E aqui galera A gente tem as placas Da Dataland Da série nova Da AMD, né? Olha só RX 6600 XT Por R$2.200 RX 6600 Por R$2.069 RX 6500 XT Cara Por R$1.300 Cara Tem preços realmente Sensacionais aqui Quando a gente fala Da série nova da AMD Da série 6000 Então assim É realmente Pra dar uma avaliada Olha só isso mano RX 6700 XT Que é uma placa Do nível de um RTX 3070 Que hoje no Brasil Tá beirando Seus R$5.000 Olha só mano R$2.800 É um preço fenomenal Pra uma placa Nesse nível Tem outras aqui RX 6800 Por R$3.600 Também tá num preço Muito bom RX 6800 XT Por R$4.190 Essa placa aqui É mais ou menos R$6.000 Hoje aqui no Brasil Então mano 6900 XT 6800 Outro modelo aqui 6700 de outro modelo 6700 XT De outro modelo Enfim Esse anúncio aqui É apenas da Dataland Mas todas essas placas aqui Estão com preços Sensacionais Que a gente vai comparar Com um produto novo De fato Tá muito interessante Só que aí Você tem que avaliar Ah beleza É produto usado Só que é um produto Bem recente Então não é um produto Que você vai comprar E ele vai ter Sei lá Seus 3, 4 anos de uso A série 6000 da AMD Foi lançada um dia desse Então assim Eu acho que tá numa proposta Bem interessante Nesse anúncio aqui E cara A Dataland A Dataland é uma marca boa Não é uma marca ruim Não é uma marca desconhecida Não É uma marca que tem sim Muito mercado Só que não é tão conhecida Aqui pra nós brasileiros Mas olha Além da Dataland A gente também tem outras placas Aqui nessa loja Por exemplo A Colofo A gente tem aqui A GTX D660 deles Por 1200 reais Um preço bem interessante Também tem outras aqui MSI Colofo Aí tem Galax Cara Tem muita placa aqui Muita placa mesmo Eu acho que essas placas aqui Olha só que placa doida Eu acho que essas placas aqui São advindas De mineração Não tem pra onde correr Essa Inno 3D aqui É doida demais A Inno 3D A Terabyte Aqui no Brasil Vende essa marca Eu acho que são placas de mineração Que são usadas em rigs de mineração Mas cara A maioria das placas Que a gente encontra no AliExpress Que são usadas Também vieram de mineração Eu tenho placa de mineração Que tranquilo Você vai fazer O lance da BIOS Lá pra poder mudar E ela vai funcionar perfeitamente É basicamente Uma placa usada normal E o pessoal compra E funciona Ah beleza De mineração Beleza Eu sei Mas funciona perfeitamente E dá pra ter sim Um bom custo benefício Com essas placas A gente também tem outras placas aqui Por exemplo Como da Ieston Olha só que placa linda Olha só galera A 3060 da Ieston Saindo por 2581 Essa branca aqui Cara É a RG6800 Olha só o preço dela 3.800 reais Mas é uma placa De fato muito linda Cara 3070 por 4.000 reais Tem a 3080 por 5.000 reais 6.700 XT por 2.700 Cara De fato Ela é muito bonita Eu não sei Se esse anúncio aqui é novo Eu acho que é usada Este cartão Não é 100% novo Ou seja São placas usadas Essa aqui Mas assim São placas bem recentes Então não são placas usadas Que foram usadas Sei lá Há 3, 4 anos É coisa de um ano de uso Por aí Então assim Tem preço bem interessante E vale a pena Considerar uma compra delas Né Ó 6.800 XT Essa 3060 aqui Tá fenomenal também E assim Manos Eles tem muita placa Muita placa mesmo As RX E essas 1660 Cara Também a 3060 Tá num preço bem legal Nessa The Best Use de GPU Eu vou olhar Alguma dessas placas aqui Pra eu comprar Tá Eu me interessei muito Aqui galera Nessa RX 6600 XT Cadê ela Aqui ó 6.700 XT na verdade Por 2.700 reais E branca Bonitona pra caramba Eu acho que é uma placa Que vale a pena Considerar Olha só cara O design que ela tem aí No fundo É uma placa muito linda Eu vou considerar uma compra dela Dá pra gente trazer aqui no canal Porque eu não tenho essa placa E ela tá muito linda Beleza Pessoal Placa de vídeo Usada no AliExpress Como é que funciona a taxa Galera As taxas aí Não tem uma certeza De se você vai ser taxado ou não Eu recomendo sempre Que você separe Pelo menos 200 reais Aí pra uma possível taxa Não compre a placa Sem contar uma taxa Então some esse valor Coloca ali 200 reais Pra uma possível taxa Que é mais ou menos O valor que você vai ser taxado Na placa de vídeo Que é entre 100 a 250 reais É nessa faixa Nunca fui taxado Acima disso numa placa Mas não é uma certeza Que você vai ser taxado Pode ou não pode ser taxado Enfim Não é uma certeza Beleza Então galera É isso Eu vou deixar todos os links Daí na descrição Pra quem quiser dar uma olhada Nesses produtos aqui Essa loja tá bem interessante Tá E tá com preços legais E parece ser confiável Brasileiro comprou E já chegou o produto Deu nota máxima ali E parece ser bem interessante Essas placas aqui Da loja The Best Use de GPU Store Não tem nenhuma avaliação negativa Inclusive ó A loja tá com 100% de avaliação E em um dos anúncios lá Já tinha mais de 250 vendas Tinha outros anúncios ali Que tinham venda Enfim É de se considerar aí Uma possível compra Eu acho que eu vou comprar Uma dessas placas Eu tô com interesse Nessas 6, 700 XT Pra gente trazer aqui no canal Beleza? Galera Link das placas Estão na descrição do vídeo E eu vou ficando pra aqui Deixa aquele likezão Monstruoso E continua aqui no vídeo Que vai aparecer agora Dois vídeos aí Recomendados pelo próprio YouTube Pra você tá assistindo E aprendendo um pouquinho aí Sobre hardware Beleza galera? Tamo junto Tchau 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 Tchau